Música Oi pessoal, estamos trazendo mais uma pílula de conhecimento com um vídeo da série Personagens do Espiritismo E lembrando sempre o que eu digo, é super importante procurar nos conhecer e aprender mais sobre a história do Espiritismo E sobre a vida das personagens que tanto fizeram pela doutrina E vamos então ao conteúdo do vídeo de hoje Música Ernesto Bozzano nasceu em Savona, província de Gênova, na Itália Em 9 de janeiro de 1862 Era o quarto dos cinco irmãos de uma família rica E interessou-se desde muito cedo por assuntos ligados à filosofia, à psicologia, à astronomia, às ciências naturais e à parapsicologia Aos 14 anos de idade, seu pai o convenceu a abandonar os estudos e a empreender um trabalho que não era agradável ao garoto Apesar disso, a paixão pelo estudo não o abandonou E foi naquela época que Ernesto dedicou-se sobretudo às leituras humanísticas e filosóficas Antes de se converter ao Espiritismo, foi materialista, cético e positivista Mais tarde ele diria Fui um positivista materialista a tal ponto convencido Que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas Dotadas normalmente de sentido comum Que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma Professor na Universidade de Turim Bozzano era um pesquisador profundo e meticuloso Todavia, somente após ler diversas outras obras É que Ernesto resolveu dedicar-se com afinco e verdadeiro fervor Ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas Fazendo-o através das obras de Allan Kardec Léon Denis Gabriel Delany Paul Gipier William Crookes Alexander Aksakov Entre outros Só depois de adquirir uma sólida cultura E conhecimentos aprofundados Sobre a fenomenologia mediúnica É que Bozzano decide por frente a frente Os seus conhecimentos teóricos Com as pesquisas experimentais Como medida inicial para um estudo profundo Ernesto organizou um grupo experimental Do qual participaram muitos professores Da Universidade de Gênova E fundou na cidade A primeira sociedade de estudos psíquicos O Círculo Científico Minerva Onde fez experiências entre 1891 e 1906 Tal círculo promoveu magníficas pesquisas Nas quais experimentadores registravam manifestações de toda espécie Pancadas Movimentos de objetos Transportes em plena luz Além de provas de identificação espírita Bozzano também faz durante 3 anos Experiências com a médium Eusápia Paladino Obtém materializações completas de espíritos em plena luz E estando ainda a médium visível ao mesmo tempo Por toda a sua vida Bozzano prossegue nas suas numerosas experiências e leituras Ele começou a escrever artigos sobre mediunidade A partir do ano de 1900 Organizou um estudo experimental Com um valioso concurso de 76 médicos No decurso de 5 anos consecutivos Graças ao intenso trabalho desenvolvido Esse estudo propiciou vasto material à imprensa italiana E, ultrapassando as fronteiras, chegou a vários países Havia-se obtido a realização de quase todos os fenômenos Culminando com a materialização de 6 espíritos De forma bastante visível E com a mais rígida comprovação Um fato contribuiu sobremaneira para robustecer a sua crença no Espiritismo A desencarnação de sua mãe em julho de 1912 Esse acontecimento serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma Bozzano realizava nessa época sessões semanais Com um grupo reduzido e a participação de uma famosa médium Realizando uma sessão na data em que fazia um ano da desencarnação de sua genitora A médium escreveu umas palavras num pedaço de papel As quais, depois de lida por Bozzano, o deixara assombrado Ali estavam escritos os dois últimos versos do epitáfio Que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo de sua mãe Essa psicografia que Ernesto Bozzano recebeu de sua mãe Marcou profundamente a sua conversão ao Espiritismo Ele estudou e pesquisou muito Leu com afinco tudo quanto lhe foi possível Sobre ciências psíquicas Especificamente sobre o Espiritismo Mas não reduziu o seu campo de trabalho aos estudos de gabinete Pois era um homem afeito à observação e à investigação O seu devotamento ao trabalho fez com que ele se tornasse direito e de fato Um dos mais salientes pesquisadores dos fenômenos espíritas Impondo-se pela projeção do seu nome e pelo devotado amor que dedicou a causa que havia esposado E defendido com todas as forças Dentre as mais de 35 obras escritas por Bozzano Podemos citar A Crise da Morte Animismo ou Espiritismo Comunicações Mediúnicas entre Vivos Pensamento e Vontade Fenômeno de Transfiguração Meta Psíquica Humana Os Enigmas da Psicometria Corajoso em suas afirmações Proclamou a validade das teses espíritas Sem temer preconceitos acadêmicos e as perseguições religiosas Foi presidente de honra do 5º Congresso Espírita Internacional Realizado na cidade de Barcelona, na Espanha, em setembro de 1934 Ernesto Bozzano desencarnou no dia 24 de junho de 1943 Em Savona, Itália, aos 81 anos de idade Seu amigo e parceiro de trabalho, Gastone de Boni, herdou toda a sua biblioteca e criou então uma sociedade chamada Fundação Biblioteca Bozzano de Boni A Fundação existe até os dias atuais e possui um site com um amplo acervo das obras de Bozzano, muitas das quais desconhecidas para o grande público E esse então foi o nosso personagem do Espiritismo dessa semana Ernesto Bozzano Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam Já conheciam a história de Ernesto Bozzano? Peço a vocês que deixem o like e compartilhem esse vídeo e o canal com seus amigos, em seus grupos, em suas redes sociais Para nos ajudar a cada vez mais divulgar a doutrina espírita Peço também que se inscrevam no canal aqueles que ainda não são inscritos E ativem o sininho para receber a notificação sempre que houver um vídeo novo por aqui Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí 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 E aí